No capítulo 9 de Jeremias, podemos ver a angústia do profeta frente à corrupção galopante de Judá. As pessoas viviam de malícia em malícia, cometendo adultério espiritual e não sentindo qualquer constrangimento. O dito profeta chorão, ante o pecado de seu povo, não pôde sufocar angústia em seu peito. Tamanha era a conexão com eles que seu desejo ardente não era outro, senão que seus olhos se tornassem em fonte de lágrimas, para lamentar a sorte que seus compatriotas haviam escolhido. Tal dor remete àquela dor de Jesus na vista de Jerusalém, quando ele chorou pelos pecados de seus amados. Chorar pelos pecados. É difícil ver em nossos tempos um sincero pesar pelos erros que cometemos e mais difícil ainda reconhecer em nós alguma lágrima sincera derramada pelos pecados dos outros. Nossos dias são de corrupção gritante. Os valores familiares estão sendo pisoteados. Pureza e santidade são vistas como temas ridículos. Alguns têm pressa para dizer mentiras e derramar sangue. Mas mesmo envolto nessas circunstâncias de espiritualidade degradante, nós ficamos em silêncio. Não falamos nada. Ficamos inertes, frios, desconectados. Parece que o pecado se normalizou e ao invés de lamentarmos pelos pecadores e pelos pecados, permanecemos insensíveis em nosso mundinho particular. Alegando que a salvação é individual. Esse não era o espírito de Jeremias. Muito menos de Jesus Cristo. Precisamos, como eles, possuir um coração compassivo. vencer a indiferença, a indiferença que caracteriza o nosso tempo. Precisamos chorar pelas chagas do mundo. Precisamos orar. Dá-me lágrimas, Senhor. As tuas lágrimas. As tuas lágrimas de quem ama. Em sua falsa segurança, aquele povo que se vangloriava em muitas coisas, na verdade era insensível. A sabedoria com a qual geria os assuntos públicos, a força demonstrada em armamentos e infantaria, a riqueza com a qual esbanjava dos prazeres proibidos, tudo isso configurava motivos para descansarem em seus pecados. Então, o Senhor os adverte de que a verdadeira glória não se alcança pautando a vida na ostentação do mundo. A maior ou a genuína glória do ser humano é conhecer a Deus, o seu ser, os seus atributos e submeter-se a Ele. Conhecer a Deus envolve, sim, assimilar mentalmente quem Ele é. Saber seus atributos e suas qualidades divinas é parte do processo de quem quer conhecer a Deus. No entanto, a ideia hebraica de conhecer transcende a assimilação meramente intelectual e toca no coração, na essência do ser, através da experiência. Conhecer a Deus é experimentá-lo, é andar com Ele, é tomar a sua mão e, junto com Ele, trilhar pelos montes e vales da vida. É prová-lo e saber que é bom, o seu caráter é bom. É atender ao chamado à igreja de Laodiceia e abrir a porta do coração para uma ceia. É fazê-lo nosso amigo de jornada, de desabafos e de alegria. É comunhão. É o conhecimento de Deus experimental que abala as estruturas da pecaminosidade da nossa vida, fazendo-nos não só repudiar o pecado, mas desejar o caráter de Deus em nossa vida e ter o Senhor como nosso companheiro de caminhada. Você deseja conhecê-lo mais intimamente? Deseja também proclamar a esta geração um relacionamento mais autêntico, mais próximo com Jesus Cristo? Faça isso. Torne-se testemunha dEle, amigo dEle e fale dEle aos seus familiares e pessoas com quem você convive. Faça isso hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Amém.